Um time trabalhando fora de campo e o outro iniciando as atividades dentro dele. Os atletas do profissional do Sub-20 e do Sub-17 se apresentaram no estádio Arena para a temporada 2017. Sabemos da dificuldade, da responsabilidade, mas vamos tentar juntamente com todo o grupo, com toda a diretoria, comissão técnica e atleta, poder fazer um trabalho com que a gente possa novamente trazer o Maracanã na primeira divisão. E para começar com o pé direito na segunda divisão do campeonato cearense, que começa para o Maracanã no dia 19 de março, diante do ICASA, o time vem realizando uma série de amistosos. Até agora foram três, com dois empates e uma vitória. E no próximo dia 18, o time encara a equipe de Palmácia. Será mais uma chance para o técnico Filinto Holanda avaliar o elenco. É um trabalho simples, um trabalho com algumas adversidades, mas toda a nossa comissão técnica está imbuída disso. Nossa diretoria, nossos atletas que estão chegando, chegaram hoje, alguns vão chegar. Que no final os frutos possam ter aí para que a cidade de Maracanãú possa ter um time na primeira divisão. Além de representar o município em todo o estado, o projeto desse novo Maracanã é dar oportunidade aos craques de bola da casa. É adotar junto a essa peneirada que a gente fez, ver a qualidade desses atletas em jogos, né? Para ver o desenvolvimento desses atletas e a gente poder passar para outra comissão para fazer os contratos. E com tantos atletas jovens, ter jogadores com experiência é fundamental. Por isso, o time conta com o zagueiro Júnior Alves, campeão da Série D do Brasileiro em 2010, pelo Guarani de Sobral. E estou aqui para ajudar eles, em que ele dá responsabilidade, no cuidado do atleta hoje, tem que se cuidar, como eu falo para ele já. E quero estar aqui para ajudar o máximo possível. E assim, com a mescla de juventude e experiência, o Maracanã projeta vitórias dentro e fora das quatro linhas, visando a primeira divisão do campeonato cearense. O trabalho está sendo feito, esperamos, né? Logicamente, com ansiedade, que inicie o campeonato, para que a gente possa mostrar não só os talentos de Maracanãú, né? Com esses atletas locais, mas também esses que estão vindo, que já tiveram, inclusive, passagem com vários clubes do nosso estado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL